São 18 horas Senhor, louvado seja o teu nome, todo o laço foi quebrado, toda a fúria foi dissipada E nós estamos de pé declarando só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e até aqui nos ajudou o Senhor Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, esconda-nos a sombra das tuas asas Pai Nos dê um sono reparador e nos guarde com a tua destra de justiça em nome de Jesus, amém Amém